Grande novidade para os fãs do Cruzeiro! Olá, estimado torcedor celeste! Que satisfação tê-lo aqui com a gente! E você sabe que, quando se trata do nosso amado Cruzeiro, nós trazemos as informações em primeira mão. Se você está ávido por estar sempre à frente de todas as novidades do Cabuloso, não perca tempo, inscreva-se agora mesmo e mantenha-se plenamente informado. Com o seu suporte, vamos à notícia quentíssima! O gigante do futebol brasileiro revigora as possibilidades e Cazares surge como potencial reforço para 2024. Prepare-se para uma reviravolta que pode agitar as estruturas do futebol nacional. Juan Cazares, aquele nome que já nos marcou em passagens pelo Atlético Mineiro, Corinthians e Fluminense, está livre e em busca de um novo horizonte. Em recentes dias, o meio equatoriano tem estado no centro das especulações, com diversos clubes demonstrando interesse. Surpreendentemente, a Ponte Preta, que batalha na Série B, emerge como a candidata principal para adquirir os serviços do talentoso jogador. Contudo, Cazares não está disposto a abandonar o cenário de elite, e assegura que sua qualidade pode iluminar os gramados da primeira divisão. Uma oferta ao Atlético Mineiro, seu ex-clube, foi tentada, mas encontrou obstáculos de imediato, visto que o galo direciona suas energias para a atual temporada e a consolidação do elenco. A grande virada de mesa ocorre quando nossos olhos se voltam ao cruzeiro. Informações apuradas pelos confiáveis jornalistas Mauro Luciano e Gabriel Serpa indicam que a raposa enxerga com ótimos olhos a possibilidade de trazer Cazares a bordo. Entre o fim deste ano e os primeiros dias de janeiro, um enredo intrigante pode desdobrar-se, com o nome do meio equatoriano cintilando nos corredores da diretoria. Neste panorama empolgante, se Cazares permanecer no mercado durante a próxima janela, existe a chance concreta de vê-lo vestindo as cores celestes e brilhando em nossa equipe. E não podemos esquecer o impacto que Cazares já causou no galo, onde ele acumulou uma notável trajetória de 203 partidas, 41 gols e 31 assistências. Seu talento não é desconhecido, tendo deixado sua marca também em clubes renomados como River Plate, Barcelona de Guayaquil, Banfield e Independiente, Argentina, além, é claro, de suas passagens pelo solo brasileiro. Com uma carreira internacional e consolidada, o meia também ostenta um legado na seleção equatoriana, fazendo-se um dos nomes de destaque ao longo da última década. É crucial observar que, caso Cazares não firme um novo contrato até o término deste mês, ele estará oficialmente sem clube até janeiro de 2024. Torcedor apaixonado, o que passa em sua mente diante dessa emocionante perspectiva? Cazares poderia ser o elemento que engrandece o nosso glorioso cruzeirão? Essa notícia surpreendente superou suas expectativas ou a pegou de surpresa? Não se acanhe, compartilhe sua valiosa opinião conosco. E lembre-se, estaremos sempre aqui para manter você atualizado sobre tudo o que envolve a nossa amada raposa. Inscreva-se já para não perder nenhum detalhe crucial do nosso time. Rumo à vitória, rumo ao sucesso, rumo ao cruzeiro.